A primeira edição do Open de Portugal de Velocidade arrancou no Estoril, com uma fasquia alta, já que esta era a grande novidade do ano no desporto automóvel. Um ano zero, com quatro provas, muitos prémios e uma grande margem para melhorar. Como organizador estou contente que é o primeiro ano que o Open existiu. Temos uma boa quantidade de carros e uma boa competitividade. Logicamente que há coisas a melhorar, estamos a ponderar nisso. Todas as sugestões foram bem acolhidas. Uma aposta da FEPAC que também agradou aos pilotos. Desde a primeira fase até hoje tivemos bons momentos, divertimos-nos, acho que isso é o mais importante nas corridas. Foi bom também para a velocidade nacional ver mais carros em pista. Para mim é um ano de estreia, essencialmente foi um ano de aprendizagem. Vimos da montanha para circuitos um bocado diferente. Como piloto tenho pena, só surgiu um outro carro na minha classe, que foi um Fiat 500, que entretanto não apareceu muito mais. Espero bem que vejam que os pequeninos também podem correr. Com o objetivo de conquistar adeptos para os circuitos, o Open de Velocidade acolhe todo o tipo de carros, desde os Fiat 500 aos Porsche. Uma forma de atrair para a competição mais apaixonados do desporto automóvel. Obrigado.